Como ganhar dinheiro em época de crise econômica e pandemia? A crise econômica gerada pela pandemia de coronavírus tem deixado muitas pessoas desempregadas. Contudo, alguns especialistas dizem que é na crise que nascem ótimas ideias. Mesmo com o mercado global em recessão, você pode e deve encontrar uma maneira de ganhar o seu dinheiro e o empreendedorismo pode ser uma ótima ideia. Nesse vídeo, vamos falar sobre algumas ideias que você pode colocar em prática para ganhar dinheiro em época de crise. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o conteúdo em suas redes sociais. Lembre-se de que ganhar dinheiro no seu tempo livre não significa ganhar muito dinheiro ou ficar rico, mas receber uma quantia extra. No entanto, algumas dessas ideias podem ajudá-lo a gerar riqueza em longo prazo. Vender itens antigos ou usados Uma das maneiras mais rápidas de ganhar dinheiro é vendendo seus livros antigos, CDs e DVDs. Sim, ainda existem pessoas que os compram. Além de roupas, acessórios, smartphones, carregadores e consoles de videogame. Alguns dos lugares mais simples para vender suas coisas rapidamente são Amazon e Mercado Livre. Vender artesanato exclusivo Talvez você possa fazer lindos cartões desenhados à mão, ou tricotar chapéus de bebê fofos. Ou talvez você faça fantasias ou blusas de Halloween para cães. Você pode vender seu artesanato com design exclusivo em mercados online. Venda seu tempo ou experiência As plataformas de trabalho freelancer como Fever, Just Answer e Upwork são excelentes para vender sua experiência. O Mechanical Turk, da Amazon, também conhecido como mTurk, é uma página da web de microtarefas e não requer muitas habilidades. Eles pagam pouco e levam apenas alguns segundos. Para ganhar dinheiro, você precisa investir tempo. Faça pesquisa de mercado As empresas querem saber sua opinião e estão dispostas a pagar por ela. Há várias maneiras de participar desse tipo de pesquisa. Na usertesting.com, você oferece feedback sobre aplicativos e sites por até 10 dólares para cada teste. Junte-se à economia compartilhada Você pode escolher seus horários e ganhar dinheiro rápido dirigindo um Uber. Para se tornar um motorista, você precisa de um carro em boas condições, uma carteira de motorista válida e a aprovação do aplicativo. Torne-se um entregador de comida Se você decidir se tornar um entregador de comida, precisará de uma bicicleta ou uma moto, dependendo do serviço ao qual deseja ingressar, além da aprovação do seu perfil no aplicativo. Torne-se um tutor. O ensino é flexível. Você pode trabalhar nos fins de semana ou à noite. E há áreas com altas demandas, como idiomas, física, matemática, ciências e etc. Outra tendência é a educação virtual para ensinar um idioma a alguém que mora fora do seu país. Algo que lhe dá flexibilidade para trabalhar em casa. Comida para entrega. Mesmo diante da crise, há algo que as pessoas não deixam de consumir. Comida. Então, pode ser uma boa ideia começar a fazer comida para entrega. Há ainda outras ideias interessantes que você pode colocar em prática para ganhar dinheiro na crise. Clique no link da descrição abaixo e leia o nosso artigo sobre o assunto. Clique no link da descrição abaixo e leia o nosso artigo sobre 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 o artigo sobre o nosso artigo sobre o 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 art